A Caixa Econômica Federal anuncia que vai cobrar tarifa do PIX. Gente, eu recebi inúmeras perguntas a respeito desse tema. Professor, é verdade que a partir de agora seremos taxados pela transação com o PIX? Veja, na apresentação de hoje eu vou esclarecer todas essas dúvidas e já adianto que não é bem assim que vai funcionar. De fato, a Caixa Econômica Federal anunciou a cobrança no uso do PIX, mas não é para todas as pessoas essa cobrança e a tarifa também não é a que está sendo divulgada. Eu vou pontuar tarifa por tarifa que está sendo cobrada. Bem como? É importante vocês saberem que já existem outros bancos cobrando a tarifa com a transação via PIX. Antes de vir aqui para a tela do meu computador, como sempre faço, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E compartilhe essa informação em suas redes sociais, especialmente nos grupos de WhatsApp e lá no Facebook. Perfeito? Dito isso, venham aqui para a tela do meu computador, a fim de que possamos compreender melhor tudo isso. Veja gente, essa notícia aqui, que a Caixa Econômica Federal vai cobrar tarifa das transações via PIX, foi por conta disso daqui, receberam essa notificação do aplicativo da Caixa Econômica Federal, que diz o seguinte, a partir de julho de 2023, iniciaremos a cobrança de tarifa dos clientes pessoa jurídica pelo envio e recebimento de PIX. Para saber mais, acesse a tabela de tarifas no site da Caixa Econômica Federal. Já vou mostrar essa tabela a seguir, mas é importante vocês compreenderem que a cobrança será direcionada apenas para pessoas jurídicas. O que isso significa? Significa que, de fato, a Caixa Econômica Federal irá cobrar uma tarifa pelo envio e recebimento de PIX, mas somente de empresas. Se você não tem um CNPJ, não precisa se preocupar com essa cobrança, ao menos nesse momento. Tanto a Caixa Econômica Federal como outros bancos já fazem isso, conforme vocês verão a seguir. Entretanto, em que pese essa cobrança ser somente para CNPJ, pessoas jurídicas, isso irá impactar de forma significativa pequenas empresas, pequenos e microempreendedores que dependem do PIX para obter grande parte de sua receita. Então, se você tem uma pequena empresa, como exemplo, o MEI, você será impactado pela cobrança, porque o MEI é um CNPJ, é uma pessoa jurídica, perfeito? O banco, se referindo aqui à Caixa Econômica Federal, informou que essa cobrança foi autorizada pelo Banco Central do Brasil desde o final de 2020 e já vem sendo praticada, ou seja, outros bancos já cobram essa tarifa. Como exemplo, aqui nós temos o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, Santander e Banco Safra, já cobram essa tarifa pelo envio e recebimento de PIX de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas e não do cidadão comum que utiliza o CPF. Sobre a tarifa, que todo mundo está querendo saber qual que é o valor, eu fiz aqui um apanhado das principais tarifas que são cobradas. Então vejam aqui, tarifas cobradas para transferência, por exemplo, Banco do Brasil, 0,99% do valor da transação, com tarifa mínima de R$1,00 e o máximo de R$10,00. Então o mínimo R$1,00 e não pode cobrar uma tarifa superior a R$10,00. No caso do Banco Bradesco, 1,40% do valor por transação, por cada transação, sendo que o valor mínimo aqui no caso do Bradesco é de R$0,00 e o máximo é de R$10,00. O Itaú, 1,45% do valor da transação, com tarifa mínima de R$1,75 e o máximo de R$9,60. Esse é o valor máximo que pode cobrar por transação, independentemente do valor. No caso do Santander, 1% do valor da transação, com tarifa mínima de R$0,50 e o máximo de R$10,00. Essa instituição aqui a transfera R$0,85 e R$0,30 a depender da quantidade de pagamentos. Aqui é outra instituição, a política um pouco diferente das demais instituições que eu apresentei anteriormente. O que é importante sabermos então, é que essa cobrança de tarifa é somente para clientes, pessoa jurídica, ou seja, de empresa que enviam e recebe o Pix. Não é para todo e qualquer cidadão. Eu estou explicando isso porque eu recebi muitas perguntas de aposentados e pensionistas querendo saber se seriam cobrados por fazer a transferência e receber Pix. E a resposta é não. É somente para a pessoa jurídica, ou seja, o CNPJ, a pessoa que tem uma empresa que utiliza o serviço do Pix. Combinado? E você, entendeu o que eu te expliquei até aqui? Repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveita a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Olá, meu amigo, minha amiga aposentada, tudo bem com você? Eu vim aqui para saber se você tem acompanhado as decisões sobre a revisão da vida toda. E aí, você já fez o seu cálculo para saber se você tem direito a aumento no seu pagamento? Se ainda não fez, eu te convido a entrar no link do nosso WhatsApp, falar com a minha equipe de atendimento e fazer o seu cálculo. Nós temos tido muita assertividade em todos os cálculos que estamos fazendo. E isso é de suma importância para a posterioridade do seu processo, certo? Então, fica aí o meu convite, tá? Será um prazer ajudar a todos vocês. Um beijo! Tchau! Tchau! E aí